Todas as vezes que eu venho a Brasília, o primeiro lugar que eu vou é na CNM. Hoje, por exemplo, eu vim aqui para saber sobre a desoneração da folha do INSS para os municípios, que é uma luta importantíssima. Vim aqui para tratar sobre o FPM, se vai aumentar, se vai diminuir, para tratar sobre o Fundeb. Sobre agora, já que o governo federal me contemplou como uma unidade de saúde, como é que eu faço para eu poder buscar esse recurso para construir a obra. E também na área do turismo, evidentemente. Então, a CNM é o meu ponto de apoio. Aqui, senhores prefeitos, que você encontra os técnicos que você precisa para lhe dar todas as informações do seu município. Agora, eu queria fazer um convite especial. Lá no dia 20 de maio, nós vamos ter a grande marcha dos prefeitos. É um momento único, próprio, só nosso. São através dessas marchas que nós obtivemos grandes conquistas municipalistas para todo o país. Não é para um município específico, mas sim para todos os municípios. Então, eu convido aqui todos os prefeitos, os vices-prefeitos, até vereadores, os secretários do município, para nós estarmos aqui em Brasília, do dia 20 a 23 de maio, que é a nossa grande marcha. Independente de ser um ano eleitoral, não interessa a luta, nós continuamos sendo municipalistas. A gente ama o nosso município. Independente se a gente vai continuar no governo ou não continuar. Então, essa paixão pelo município, quem nos representa é a CNM. Então, vem aqui, aqui é a nossa casa. Legenda Adriana Zanotto